Top trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai começar uma série de anime Fighters Roblox, tá bem famoso. Eu vou pegar o corizinho óbvio. Ok. Eu já sei como jogo porque na minha conta principal eu já joguei. Eu jogo na verdade, né? Então eu já sei como que jogo. Ok. Sai. Eu esqueço que eu só tenho um personagem, meu Deus. Morre. Bora. Vou dar um spin. Vamos ver o que vai vir. Oh! Oba! Aí eu gosto. Veio o Vegeta de primeira. Aí é bom, hein? Ih, eu esqueci de clicar. Vai, Vegeta. Vai, Deus, Coririnho. Vai, Vegeta. Deus, Coririnho. Bora dar outro spin. Hum? Ah. Pelo menos ele é bom. Não é bom, mas pelo menos é alguma coisa. Eu já pego bastante money. Não, pera. Um ali, outro ali e outro ali. Nossa, quanto money. Vou dar um spin aqui. Vamos ver, vamos ver? Ah. Vou dar... Vou dar... Fuse. Ali, ali, ali. Ali, ali. Bora. Bora. Ah. Ele não vai pra de lá, meu amor. Bora, 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 bora. Pra quem não sabe, esse jogo é do Roblox. É muito legal. Você tem que... Você tem que entrar no jogo e escolher um personagem e clicar nas tropas. Daí você clica ali naquele mousezinho ali embaixo. E você faz a tropa dar mais uma. É bem legal esse jogo. Na minha outra conta, que é a conta principal do Roblox, é... Eu tô... Eu tô... Eu mando o Dino de Tóquio Gol. Tô quase indo pra Chimeira. Sei que ninguém deve tá entendendo nada, mas... É isso. Bora. Ah, tem várias Game Pass. Dá pra comprar patch por Game Pass. Dá pra fazer um monte de coisa, ó. Patch aqui. Que ajuda um pouco no começo. Tipo esse aqui, ó. Não ajuda muito, não, mas... Tem o... As... Game Passes. Tipo, isso aqui é uma... É uma Game Pass. Você pode transportar pra qualquer ilha, onde... Em qualquer lugar que você tiver. Muito bom. Bora. Parece que eu tô num server privado. Acho que é porque eu tô no primeiro mundo. GG Nice. GG Nice demais. Não tô acreditando. Cara, mentira. Mentira, velho. Mano, mentira. Imagina, eu pego o Jim Bull, que é o segredo. Tem um cara aqui tentando pegar uma Jim Bull, eu acho. Ah. Bora. Ali, ali, ali. Ah, também tem o sistema de trade, que lançou nessa atualização. Você vai na loja... É trade de Game Pass. Vai na loja, clica nesse presentinho. Daí você pode escolher aqui, e você quer fazer trade. Mas é trade de Game Pass. Esse é o problema. Bora, pega o Money. Tem várias Game Pass. São caras. As Gumas são meio caras, mas são muito úteis. Tudo que é caro é útil. Quanto de Money... Eita, eu coloquei o nome errado. Ó. Eu não conheço muito o Dragon Ball. Não sei se esse é o nome verdadeiro, mas eu coloquei. Ai, Vegeta. 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 E... Deus. Kuriri. Pronto. Bora. O Gohan sempre tem que ficar lá atrás, cara. Que raiva. Imagina ver o Madimbu, que é o secreto dessa ilha. Opa. Pra quem não sabe, tem secretos nesse jogo que são... Tipo... Aqui, ó. Não tem a raridade comum, rara, épica, lendária e mítica. Tem um personagem secreto. Que você... Que você... É... É muito difícil de pegar. Já sei o que eu vou fazer. Vou matar esse bicho aqui. Porque daí... Porque daí... Eu vou ir pra próxima ilha. Isso. Ah, uma coisa que também não funciona a atualização foi esse negócio aqui. Que é missão. Que você vê as coisas que, tipo... Quantos eu descobri. Quanto tempo eu joguei. Quanto de money eu... Peguei. Quantos... Negocinho aqui eu abri, ó. Aqui tem as montarias. Pra pegar a montaria, você precisa vir aqui... Nessas pessoinhas. Em todo mundo tem. Aqui as badges. Que você... Se eu não me engano... Você desbloqueia... Quando você desbloqueia uma montaria, você desbloqueia uma badge. É isso aí mesmo. No começo, uma estratégia muito boa é a que eu tô fazendo. Pegar um personagem bom. Daí você mata o Frieza. Que o Frieza já dá dinheiro pra você ir pra ilha de Naruto. Que é a Secret Village. Que é a segunda ilha, ó. E tá ali em cima de Namek. Embaixo. Bora. Bora. Tá quase matando. Não me trola, por favor, Karim. Vai. Não me trola, por favor, por favor, por favor, por favor. Vai, caramba. Matou. Gente. Agora a gente vai pra... Oxe. Achei que ia dar bastante humor. Também. Vamos ficar pegando o pet, então. Comum. 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 Quer ver? Vai vir outro comum. itsu? Comum. Comum 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 Comum, de novo Só vai vir comum, quer ver? Eu disse agora só vem comum Ah, mas pelo menos Eu vou poder dar feed no meu lendário, né? Feed, pra quem não sabe É Tipo, você coloca um personagem Em outro personagem, daí o O personagem fica mais forte Eu vou fazer agora Pra vocês verem Peraí, deixa acabar meu money Acabou Primeiramente Vou desequipar esses dois Vou colocar os épicos Agora eu vou fazer isso aqui, ó Você clica em fuse Ó, vai ensinar Clica no personagem Clica em fuse Clica em select unlock Se você quiser colocar em tudo Daí você clica em fuse Select O pod level agora dá 55 55 de dano Eu já sei o que eu vou fazer Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bó, 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 bó Vai demorar bastante Quando eu terminar de matar Eu volto Pra vocês deve ter sido Um piscar de óleo Mas pra mim demorou Uma eternidade Bom Eu tô quase matando ele aqui Quando eu matar A gente vai pra próxima ilha Daí vai acabar o vídeo Bora, 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 bó, 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 bó Ah, sério isso? Você tá de sacanagem Oxi Oxi Que diabês Ok Agora eu vou matar o Freeza Quando eu matar dois Freezas Eu volto Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Pra vocês novamente foram piscar de óleo Mas pra mim não Agora eu vou pra próxima ilha Como o jogo tá mandando Eita Oxi Oxi Olha o bug Meu Deus Meu Deus O que é que eu faço? Meu Vou ter que sair do jogo e entrar Voltei Oi, 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 oi Vou dar dois espinhos Vamos ver se vai vir algo bom Ava Zum, 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 zum Opa Pode ler Eu vou deixar o outro vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.